Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou aí trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Bom, galera, como prometido, eu estarei reagindo com vocês agora a segunda parte daquele vídeo lá do canal do Bicho Nerd, onde fala a respeito de Dragon Ball Super. Nunca assista esse anime, parte 2, beleza? Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de cinema pra vocês verem minhas reações. Desculpa aí por eu ter demorado, como vocês sabem, agora, Negão aqui é pai de família, né? Quem não gostou, espada do Negão aqui, isso aí. Já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E você que é membro do canal, que tá ajudando o Negão aí diretamente, ó, beijo, um abraço e um salve do Negão pra você, beleza? Ai, que delícia! Eita, já sabe, esquema espada, ó, do Negão tá aqui, bem grande e à vontade pra você segurar e beijá-la à vontade também. E aí depois disso você pode se levantar e, é claro, me dando visualizações, é claro, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Agora sim, peraí muito tempo, bora para o que interessa direto, para o React, é claro, depois da nossa vinheta, valeu, ué. Alexandre na área. Tá, bora ver. Ah, tá. Moleque, tu acha mesmo que o torneio do poder salvou esse anime? Sabe de nada, nossa gente. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde eu faço uma análise nua e crua das duas primeiras sagas desse anime, que é amado por todas as crianças das creches. Se você não viu a parte 1, assista! E agora nessa parte 2 aqui, vamos analisar as três últimas sagas desse anime de neném. E vamos abordar todos os assuntos que eu não comentei naquele vídeo. A melhor parte é que a choradeira vai ser em dobro. Mas antes de começar, se gostar do vídeo, sendo que eu tenho certeza que os fãs desse anime não vão gostar desse vídeo, deixa eu adiantar os comentários e vamos começar logo. Saindo da saga Frieza, finalmente uma saga nova, cara, uma saga inédita, uma saga ninho, sem ser recordagem. Essa saga é apresentada a nós, o deus da destruição do universo 6, Shampa. E esse pah é um dos melhores personagens desse anime, cara. Cala a boca, mulher. E com isso acabamos descobrindo que existem diversos universos com diversos outros deuses e com diversos outros oponentes. E isso é bem interessante pra falar a verdade, cara. Todo esse bagulho de diversos universos, diversos deuses, com guerreiros mais fortes que o protagonista. Foi um negócio inovador, cara. E isso merece um ponto positivo pra esse anime, cara. Porém, os caras gostam de estragar tudo. Nessa mesma saga tivemos aquele pequeno torneio entre o universo 6 e 7. E no final aparece o que aparenta ser a pessoa mais poderosa de todo o anime, de toda a franquia. Zeno, uma criancinha. Zeno, uma criancinha. Não, na moral, cara, esse Zeno aí é muito chato, cara. Essa voz dele é muito irritante. É fofinho, mas chega a ser irritante também. O ser mais poderoso de todo o universo, o deus supremo que se estalar o dedo assim, todo mundo morre, é um bebezinho. É um bebezinho sem o menor senso de responsabilidade. Como é que ele foi parar lá, cara? Por quê? Qual o motivo? É pra fazer comédia? Não tem graça. Pelo contrário, é irritante demais. Fica repetindo. Oiê, oiê, nenê, nenê. Algo de retardado, mongol. Calma, cara. Beleza. Partindo pra saga Black, tivemos outro ponto positivo nesse anime. Porém, ao mesmo tempo, daria um ponto negativo. Nessa saga, vemos que o Trunks continua forte, cara. Pelo menos razoavelmente forte, né? Diferente do GT, onde ele tinha virado um fracote, praticamente. Mas uma coisa que eu sinto falta, cara, e esse é o ponto negativo do super, são daquelas transformações que deixam o personagem bombadão. Trunks, cara, lá na saga do céu, mano, o cara tomou bomba, não é possível. Ele tá muito pica naquela saga, mano. Super músico, muito, cara. Olha o sombreamento da roupa, cara, dos músicos. Aí você já tá pensando, né? Mano, tu é gay, mano. Mano, gay é tudo que deixa. O mesmo indigo pro Vegeta, cara. Os caras davam monso. Tá... Tão super, cara... Tá magrinho demais, sei lá. Não tem mais aquele excesso de músculo que tinha no Zê. É, sei lá, né. Nem dá a impressão que tá forte, né? É, mas a única coisa que fazem é mudar de cabelo... E por falar em mudar a cor do cabelo, cara, não tem como não falar disso. Cara, o que aconteceu com as transformações desse anime? Eles só mudam a cor do cabelo praticamente, a cor do olho e a cor da aura, e é só isso. Que merda, hein? Sério, parece aquelas edições que eu fazia na época do Orkut, onde eu pegava um PNG de algum personagem de Dragon Ball, pintava o cabelo de azul, verde e vermelho, fazia umas edições, vou colocar lá na foto pra todo mundo ver. E aí... Mano, caralho, que saudade dessa época, hein? Mas no Super, cara, é praticamente a mesma coisa. Os caras pintam o cabelo e pronto, nova transformação. Oh, vou ser excitados. Tô bem, esse sempre de Felipe Neto. Sério, parece que os caras não tem criatividade pra criar novas transformações, cara. Super Saiyan 3, cara, é uma transformação puta criativa, cara. O cabelo dele, mano. Mano, eu quero tocar aquele cabelo, mano. Ele só apareceu um pouquinho, só deu aquele gostinho, assim, de caraca, eu quero ver Super Saiyan 3, eu quero ver Super Saiyan 3, eu quero ver Super Saiyan 3... O que é que eles fazem? Bota só uns 10 segundinhos aí, ele aparecendo, pra, né, dar aquela nostalgia e bye bye, baby, né? Complicado, cara. Super Saiyan 4, cara, não tem nenhum que falar. Coisa linda de Jeová. Que delícia, cara. Cara, como eram criativas as transformações do GT, e esse é um dos detalhes do GT que supera o Super. Agora no Super, cara, qualquer mudança de cabelo já é uma nova transformação. Pra mim, é que tinha um figurice brinquedinhos. Você fala que eles simplesmente sumiram com a transformação, o Zaro, cara. É verdade. Quem sabe o macaco gigante, hein? É verdade. Cara, essa transformação podia ser muito bem reaproveitada em algum momento, já que... Né, eles são os Saiyajins, né? É, igual foi no GT, pô. Qualquer coisa ruim que vemos é como o Goku ficou tão debilóide nesse anime, cara. Tipo, o Goku nunca foi tão inteligente assim, né? Mas ele também não era retardado. Claro que ele não ficava fazendo tudo da hora, piadinha. É claro que eu tô contando direito. Um trilhão, dois trilhões, três trilhões. Não é assim! Ai, ai, ai. Hoje um trilhão não vem dois trilhões? Ô, cara, puro! Ele ficava sério, pô. Tinha horas que ele ficava sério até demais, cara. Significando que agora o bicho vai pegar. E tem mais, o Goku é inteligente sim, cara. Ele sabe armar estratégia na hora de lutar. Como o próprio Vegeta diz, O miserável é um gênio. As amigas são e os caras forçaram a barba no nível excomunal. Como, por exemplo, o Goku não sabeu o que é um beijo. Ah, caramba, Trunks. Como você encostou sua boca na tela assim? Você é burro, além de burro, é idiota. O cara tem dois filhos, não sabe o que é um beijo. Ah, tá, valeu! Você fala que ele beijou sim, sua mulher no Z. Mas os criadores tiveram que inventar que ele é bebê, né? Só pra ele fazer comédia. Ninguém merece. E eu sei que Dragon Ball sempre teve uma pitada de comédia. Mas sem forçação de barra, né, gente? Vegeta não sabe o que é uma chupeta. Tá de sacanagem com a minha cara. Retardado. Centrox, eu também tô surpreso. Vegeta disse obrigado. Esse definitivamente não é o Vegeta que eu conheço. O Vegeta que eu conheço diz obrigado assim. Fertilho, insolente. Ai, nossa, cara, moleque. Tem uma parte que ele realmente ficou puto, cara. Mas tão puto que eu falei. Nossa, esse é o Goku que eu tava querendo ver, cara. Não o Goku que ia ficar fazendo piadinha toda hora pra Kid rir. Foi na parte que o Zamasu contou como matou a esposa e o filho dele. Entenderam agora? Foi assim que ele matou você. Mano, o cara é perfurado no coração e ele vomita a saliva. Tá de brinques, né? Mas continuando. Desgraçados. Eu jamais vou perdoar vocês. Nossa, tiveram que fazer isso pro Goku tirar aquele sorriso de debilogue da cara dele e ficar sério de novo. Mas finalizando aqui, até que essa saga foi boazinha, cara. Mesmo não tendo sangue, que tira 50% da emoção das lutas. Só essa cena aqui que teve sangue, né? Mas só essa cena aqui, mano. Tá de sacanagem, né? Porém, mesmo ela sendo boazinha, ela acabou de uma maneira meio bosta pra falar a verdade. O Goku teve que apelar pro bebezinho todo poderoso Zenon pra acabar com os a mais. Eu realmente não sei pra que serve tantas transformações. Se ele nem consegue derrotar o inimigo, cara. Tá vendo bagunça já. Vocês estão dependendo muito dos deuses. Concordo plenamente, Bills. É verdade. Se não bastasse um, agora temos dois Zenon instantes. Beleza. Depois de alguns filhos bobos e sem graças e mal animados, finalmente chegamos na última saga, cara. Que, por sinal, é a mais importante. Porque se não tivesse essa saga, cara, já podia jogar esse anime no lixo. O Torneio do Poder. Onde os melhores lutadores de todos os doze universos iriam testar seus poderes. E com isso, os deuses desses doze universos tinham que procurar os melhores lutadores. Os Bastards. De fato, tinha alguns lá que eram os Pica das Galáxias, cara. Muita coisa. Literalmente, tá ligado? Tinha outros lá que eram razoavelmente fortes. Porém, a maioria era tudo inútil, cara. O que nos proporcionou umas lutas bem chatas, pra falar a verdade. Isso aí. Não mais nada vai superar os personagens do universo do outro. Ah, não. Meu Deus do céu, cara. De onde saiu aquelas criaturas? Que merda. Aquelas galas que lá eram muito irritantes. Então, tudo na hora falando de amor. Amor o quê, porra? Quero ver sangue. Mas que ferido. Sem falar das transformações bizarras dela, mano. Que merda, cara. Tele-thumb. Meu Deus, ela foi a pior de todas, realmente. Como ela demorou de ser eliminada. A Kira Toriyama tava testando a paciência dos fãs. Não é possível. E, mano... O que que aconteceu com o Piccolo? A existência dele nesse anime simplesmente não importa mais. Só se for pra ser babar. Mas vamos falar de coisa boa, né? Como dizem os apresentadores na hora de fazer merchan. Nessa saga temos, de novo, a volta do Freeza. Oh, yeah. Melhor vilão desse anime disparado. Mais maligno e sarcástico do que nunca. E dessa vez ele tá mais fortinho, né? Mas que os piadores viram que ele foi muito humilhado naquela vez. E que ele merece uma volta mais digna. É isso aí. E, mano, esta cena foi foda. Olha esse sorriso de gato da Alice. Oh, meu God, que é isso? Que animação frederente que é essa? Eu estou muito de fast. Nossa, mãe do céu. Olha esse animation. Na moral, não. Mano. Olha isso, cara. Olha essa imagem. Vou ser sincero pra vocês. Se o anime todo tivesse seguido assim com essa animação, cara, ia ficar muito top. Porque, mano, teve mais horas. Mano, ficou muito boa a animação, cara. Se seguisse desse jeito aí, mano, acho que teria feito mais sucesso. E, claro, se tivesse sanguíne também, né? Mas, enfim. As sombras, as cores, o brilho, o impacto, as expressões. Se tênis como essa tivessem em todas as batalhas desse anime, nem precisava de sangue. Mas, esse, infelizmente, é um dos poucos episódios que tem esse estilo de animação frenética. De resto, é aquele que você conhece. Ai, que merda. Esse é um dos melhores episódios desse anime. E olha que é um episódio simples, cara. É mesmo. Nesta saga também tivemos a aparição de Caulifla. A primeira Sayajin mulher. Na verdade, ela não é a primeira, né? Já existia antes lá no planeta Vegeta. É, mas a primeira de ser... É a primeira de se transformar em Super Sayajin. Mas, foi bom meio que ter ressuscitado uma, né? Foi um bagulho inovador. Mas, uma coisa que eu não gostei muito, cara, foi... Como foi fácil ela se transformar em Super Sayajin, cara. Ela só fez um esforço pra dar uma cagada e pronto! Super Sayajin! Isso meio que faz a transformação perder a graça de se lendária. Mas, isso meio que também já acontecia no Z, né? Então, whatever. Nesse torneio, também vemos como o Goku é um tremendo de um FDB, cara. Pois, graças a ele, 11 universos iriam virar pó. E você acha que ele ficou preocupado, cara? Bom, no começo, de fato, ele tomou um susto, né? Mas, depois, ele ficou de boassa, cara. Pois, o que ele queria mesmo é lutar contra caras mais fortes. E, na minha opinião, isso foi muito bom, cara. Prova que ele tem sangue de Sayajin. Não é um super hero, como muitos imaginam. Caraca, maneiro. O problema que ele já falou isso, cara. Ele não é um super herói. Vocês não reclamavam que ele era bonzinho demais? Tá aí, ó, pô. A verdadeira face dele. Mas, ele deve ter sofrido muito hate no Japão. E aí, os caras tiveram que inventar que era tudo um plano armado. Que os universos já iriam ser apagados. Ou que eles iriam voltar de novo no final do anime. Mas, ó, a mim não me engana, não. Porém, mesmo essa saga sendo considerada a melhor do anime. Com batalhas de lutas mais frenéticas. Onde a animação deu uma puta melhorada. Tanto que parece até que foi feita pela Mad House. Ainda assim, é fraco. Tem muitas batalhas nesse torneio que não tem a menor graça de assistir. Principalmente quando aparecem aquelas personagens irritantes que eu falei antes, cara. Sim, tem momentos nesse torneio que são muito bons, cara. Como, por exemplo, a transformação do instinto superior. E a batalha final também. Mas, o que adianta ter tantas, mas tantas transformações, se no final o personagem não consegue derrotar o adversário e ainda é humilhado? Que eu falo que esse tanto de transformações é apenas uma mera mudança de cor no cabelo. No final das contas, não só as transformações, mas a luta inteira perde a graça. É verdade. Principalmente pela limitação de violência que elas têm. Se você pegar qualquer cutscene animada dos jogos da franquia, verão que elas são infinitamente superiores. Sem maneração na violência, com personagem mais bombadão, animação pica, fazendo jus ao zê. Cara, faz essa comparação. Do lado esquerdo, super. E do lado direito, qualquer animação antiga da franquia. A diferença é gigante. Agora, vocês se lembram no começo que eu falei que a Kira Toriyama só voltou com Dragon Ball pra tentar limpar a imagem que o Evolution deixou? Pois é. Foi só por isso mesmo. Não porque ele queria, não porque ele tava inspirado. Não! Ele nem tava com vontade de fazer, cara. Ele só fez por fazer. Se a Kira Toriyama for realmente criar um novo anime, eu espero do fundo do meu coração que ele volte às origens. Ah, mas ele não tem mais anime. Dane-se, agora é tarde. Isso já ficou com uma marca registrada. Do contrário, já pode fechar a tampa no caixão. Deixa a franquia ter uma morte digna. Mas, você acha mesmo que ele vai parar, cara? Tá bilionário, malandro. Vai, não, vai, não. Todo ano lança um joguinho da franquia. Ele ganha mais alguns milhões. E logo, logo, o Super vai ganhar uma continuação. Mas se for fazer, pelo amor de Deus, não reconte o filme do Broly, cara. Ah, cara, é isso que eu ia falar agora. É bem provável que vai recontar o filme do Broly, mas só que, né, daquele jeito que você já sabe. Com filhas, né? Aqueles filhas maravilhosos que nós sabemos que vai ter, com certeza, até chegar no ponto de ápice da luta dele contra o nosso querido Ema do Broly, né? Tomara que depois disso venha uma coisa bem mais... mais melhor de bom. Se bem que é bem provável que venha, né? Porque tem aquela saga do Moro, mas acho que ainda tá no... no mangá, né? É bem provável que venha. Mas se vier que venha com tudo. Mas, e com nova transformação. Tipo, nova transformação. Porque nisso daí eu tenho que concordar com o vice-nerd. Realmente, só ficar mudando o cor de cabelo... É... Não, enfim... Deixa o filme quietinho lá, do jeito que tá, cara. O filme tá daorinha até. Se recontar, vai estragar. Com certeza! E pra pior ainda, criaram aquela bosta. Aquela coisa horrorosa chamada... Super Dragon Ball Heroes. Mano, é um absurdo o tanto de fanservice que colocaram naquele anime. Só pra agradar a kid que gosta de ver transformações. Ai, ai. Isso é uma continuação, cara. É tudo fake. É filler pra ganhar mais dinheiro com o fanboy. E que se esse vídeo der certo, vai ter uma review sim sobre esse anime. E isso é Dragon Ball Super. Um anime que apesar de ter algumas coisas boazinhas... Conseguiu descaracterizar tudo que o Zé construiu. Só pra agradar essa geração maldita que só... Ai, mano. Diz que de tudo a algum... Tela do caraca, que merda. Eu já assisti Dragon Ball Super. Pfff, muito obrigado. E a pergunta que não quer calar. Será que os chips dos fãs de Dragon Ball são maiores que os chips dos fãs de Naruto? Vamos descobrir daqui a pouco. É isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado aos apoiadores do canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É, eu tenho que concordar com muita coisa que ele falou de Dragon Ball Super. Porque realmente, cara, tem muita coisa ali que poderia ter sido diferente. E melhor, né? A começar a parte do cabelo. Quando eu vi pela primeira vez como seria a transformação do instinto superior, eu imaginei que seria uma coisa mais elaborada a nível Super Saiyan 4, por exemplo. Mas não, né? Ele simplesmente deu um CTRL-C, CTRL-V, botou o cabelo da mesma forma, com a diferença que tinha uns fiozinhos a mais e com um brilho mais radiante, quer dizer, se bem que todo brilho é radiante, não vem. Tá bom. Eu tenho que concordar com ele. Algumas coisas aqui realmente podem ter sido melhor. Mas, a única parte que eu gostei mesmo de Dragon Ball Super foi mais ou menos a saga Black. E eu gostei muito do Torneio do Poder. Eu vibrei muito com o pessoal aí que eu... Na época que eu fiz também, eu cheguei a fazer reaction. Infelizmente, né? O Facebook meio que deu uma bugada ali. O YouTube também meio que quase me dá um strike. Então, eu tive que parar. Mas, eu gostei muito, né? Mas, cara, teve muita incoerência. Teve muita coisa ali que realmente não faz sentido. Tomara que na próxima saga, com certeza, vai ter que o Akila, né? Toriyama. Ele venha fazer lá da saga do Moro, né? Provavelmente, não sei se vai ser igual ao mangá. Talvez seja igual. Talvez ele mude algumas coisas. Igual foi com Dragon Ball Super Mangá e Dragon Ball Super Anime, né? Mas, que faça ele bem e faça direito. Porque, de preferência, volte o sangue. Por favor, volta. Volta, por favor, cara. Que ele fica com mais graça. Esse negócio de ficar agradando os kids hoje é complicado, cara. Mas, é, né? É isso. É isso, galera. É só a minha opinião. Vou ficando por aqui. O link do Vício Nerd estará na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido, né? O vídeo do Negão. Caso não tenha curtido... Está aqui o Spad do Negão para você, né? Mas, se não curtiu também, fica à vontade. Pode deixar de like. Mas, se você curtiu, deixa like no Negão para você ser recomendado. Mais vezes, Spad do YouTube para assistir mais vídeos meus, tá bom? Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu! Tão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que... São haters o suficiente... Para não gostar do Negão. Querem me jogar minha faca? Exatamente. Alexandre Mária. Aaaaaaah.